O método BioFlow pode ser praticado de diversas maneiras, dependendo do momento e da necessidade de cada um, sempre direcionado ao desenvolvimento de mais consciência sobre si próprio. Para isto, o Instituto BioFlow oferece mais de 20 cursos de imersões e mentorias, tanto presenciais quanto online, e tem formado profissionais para dar sessões individuais em 10 países. As sessões de respiração BioFlow duram aproximadamente uma hora e meia e sempre são feitas de maneira individual, e sempre exclusivamente de maneira presencial, seja nos cursos e imersões presenciais organizadas pelo Instituto, quanto com o profissional BioFlow. Já as sessões de ressignificação emocional BioFlow duram aproximadamente uma hora, e a diferença da respiração, elas podem ser feitas presencialmente, mas também podem ser feitas de maneira online, tanto nos cursos e imersões, quanto com um profissional certificado. Nas sessões, então, tanto de respiração, quanto de ressignificação emocional BioFlow, são propostos exercícios específicos para aumentar a auto-percepção, o que possibilita as pessoas de olharem para si mesmas de uma nova maneira, muito mais empoderada mental e emocionalmente. E, principalmente, olharem para si mesmos de uma maneira muito mais real, promovendo assim sua verdadeira e definitiva transformação. Em nosso site, você poderá encontrar mais informações sobre os cursos, sobre as imersões e também sobre os profissionais BioFlow.